Essa daqui, meu irmão! Isso aqui você não acha em qualquer lugar. É tipo um Mustang Rush, né? Que não existe em todo quanto é lugar. Olha isso daqui! Ó, ó! Primeira vez que eu vejo isso, meu Deus! Fala, Rodrigão! Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você! Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera! Como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Vocês repararam que está ventando bastante, né? Olha só! Aventando muito aqui, rapaziada! Mas se você é novo e está chegando agora nesse canal, me dê essa chance e se inscreva aqui nesse canal que é de graça. Fica o teu like, o teu comentário ajuda demais. No meu Instagram, postrigo.veronezis. Galera, eu já vi um antigo e você... Nossa, que ventinho gostoso, rapaziada! Deixa eu esconder aqui rapidinho pra fazer essa introdução pra vocês, rapazes! Olha só! Você que ainda não sabe o que vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de maio? Para o vídeo agora! Clica no primeiro link da descrição. Só clica no link da descrição se você tem um sonho de morar aqui nos Estados Unidos. Se você tem um sonho de deixar o Brasil e começar do zero aqui. Eu não sei qual que é a sua situação financeira. Eu era um cara quebrado, não tinha esperança nenhuma, morava de favor no Brasil. Estou no país das oportunidades. Eu não estou falando pra você a forma pra você ficar rico, mas sim pra você começar do zero, ter uma vida digna, você e toda a sua família ter segurança. Que é morar aqui nesse país maravilhoso. É um país que está cheio de defeitos, está passando por uma fase difícil, mas mesmo assim eu garanto pra você que está muito melhor que o Brasil. No dia 24, 25 e 26 de maio terá uma live gratuita e eu vou fazer o lançamento do maior curso que você já viu do mundo pra você começar do zero aqui, desde a sua parte burocrática no Brasil que você tem que fazer. Quanto de dinheiro, tudo, 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 visto, tudo. Chegando aqui nos Estados Unidos e agora, pra onde que eu vou? Praticamente eu vou dar a mão pra você. Deixando o Brasil, ele vai desde o passaporte até o green card. E eu vou ensinar passo a passo pra você na prática e na teoria. Vagas limitadíssimas. Clica aqui no link da descrição, entra no grupo de WhatsApp de recados, cadastra o seu e-mail, eu vou te mandar o e-mail. No WhatsApp vai ter pics, vai ter sorteio de curso, vai ter muita coisa legal. Não fique de fora da lista de espera, porque vai durar apenas 24 horas. E eu não estou brincando. Bom, vocês sabem que aqui na GTS a gente grava vídeo atualizando vocês toda semana, né? Tamo de chinelapinha, porque está calor de regatinha. Eu quero começar mostrando essa 2020 aqui pra vocês, uma Ford Trans. Mano, sabe quanto que é esse carro aqui? 46 mil. E olha, acho que a primeira vez que eu mostro um carro desse pra vocês aqui, isso aqui é pra você comprar pra alugar, pra você, sei lá, com família, pra passear, pra viajar. E olha que carro bacana. Eu quero mostrar aqui pra vocês, aqui tá apertadinho, aqui o digão tá meio gordinho. Eu não consigo entrar, é uma 350. Olha só o tamanho da porta. E olha por dentro. Esse carro aqui deve ser uma fortuna no Brasil, mano. Olha o tamanho do porta-mala. Olha aqui. Mas tá, vamos mostrar primeiro esse carro mais com propriedade pra vocês lá por dentro e tal. Esse carro no Brasil deve ser quase um milhão, mano. Certeza. Certeza. Ó. Vamos abrir. A chave já é bonitinha naquela chave zoada. Ela é inteirinha completa. Olha isso. Vamos abrir aqui pra mostrar primeiro a frente e depois eu vou lá pra trás pra mostrar pra vocês. E olha o tamanho desse carro. Meu Deus. Doze lugares. Ó. Automático, completo, vida elétrica. Ó. Ar-condicionadão tourano. Vamos ver aqui. Vou ligar, né? Olha que filezinho, mano. 64 mil milhas, cara. Olha isso. Vai ter um painelzinho aqui. Porque tem que ser um painel não muito sofisticado mesmo, né? Uma vande pra trabalho, pra essas coisas, pra... Ó. Cara, que filé, mano. Tudo belezinha. E olha isso, gente. Pra quem vai fazer aluguel. Pra quem vem com uma família gigante. Olha isso aqui. Vamos andar por dentro. Tira os bancos e dorme dentro do carro, Fê. Olha aí. Os bancados em couro. E olha o tamanho do porta-malas do carro. Cara, carro gigantesco. Incrível, mano. Você paga 46 mil num carro desse aqui, ó. Olha que legal. Ah, rapizinhos. Tem ar-condicionado, tem vidro elétrico. Tudo completo, mano. Pô, Rodrigão. 46 mil vai dar 300... Ah, gente. 46 mil dinheiros. Você não vai comprar um carro desse pra levar pro Brasil, cara? Às vezes as pessoas têm que comparar, têm que converter o dólar pra saber se compensa pra ela. Gente, na moral, você vai ter que sair do Brasil pra vir aqui pra valer a pena pra você viajar, atravessar o oceano pra valer a pena em outro país. Sendo que o nosso país tem muitas fábricas lá. A maioria dos carros também vem do Brasil. Muita coisa montada no Brasil. Chega aqui pra nós. Um valor acessível. 46 mil dinheiros. Entendeu? Então, você ganha dólar, você gasta dólar, rapaziada. Ah, mas eu ganho real. O problema é seu, cara. Infelizmente, você tem essa tristeza de pegar o real que não vale porcaria nenhuma, chegar aqui e tem que converter pra comprar alguma coisa, né? Mas aqui é 46 mil dinheiros. Era pra você estar pagando 46 mil reais num carro desse aqui. Entendeu? É isso que a gente sempre fala pra vocês. Mano, não tem conversão. Mas tem gente que não entende e pode quebrar a cabeça e pode fazer o que for. A mente tá burra e não muda. Não adianta, não adianta. Mas enfim, rapaziada. Baita de um carrão mostrando pra vocês aqui, ó. Chique, 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 chique. Vamos pra outra agora. Cara, faz tempo que eu quero mostrar esse carro pra vocês, ó. Essa aqui é uma Tarrô. Pensa. Pensa, pensa, pensa. E ela é uma 2023 a diesel, tá? Olha que coisa linda. Essa aqui não é diesel, é gasolina, tá, rapaziada? Lembra que a gasolina aqui é barata. Olha só o detalhe desse carro aqui. Isso aqui é pólen, cara. Ó, pólen rebenta, mano. Ó, olha pra você ver. É pólen. Ó, tá vendo aqui? Olha a roda. Esse carro aqui é uma teteia, mano. Que carro lindo, cara. E ele é gigantesco. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a chave. Acho que a Dai tá usando esse carro aqui, né? Olha, olha que linda, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver, abrir a porta. Duas Duramax, ó. Nossa, que delícia. Rapaz. Olha isso, cara. Oh, tem 50 centavos aqui, ó. Sério, velho. 50 centavos. Meu Deus. Faz tempo que eu não vejo 50 centavos de reais. Então ele tem esses lugares aqui. Um, dois, olha lá. Tá vendo? Sete lugares, né? Esses bancos deitam. Então ele fica maior, o porta-mala. Olha aqui, cara. Que legal. Tem uns detalhes aqui, ó. Pra você regular, pra ir mais pra frente, mais pra trás. Ó, ó. Primeira vez que eu vejo isso, meu Deus. Olha isso. Que incrível. Que cheiro também. Botão pra fechar. 71 mil você compra um carro desse. Ah, tá. Que coisa linda, mano. A diesel. Meu Deus do céu. Ó, tem gente que tá usando, tá, rapaziada? Então vai ter coisa dentro aí. Mas olha só, bancada em couro. Teto solar panorâmico. Meu Deus. É couro de verdade mesmo, rapaziada. Não é porcaria, não. Inteirinha, completa. E é legal, ó. Esses detalhes aqui, mano. Que coisa linda. Sonda buzz, mano. Meu Deus. Vamos ver por dentro desse carro aqui. Uau. Olha isso aqui, cara. Meu Deus. Deixa eu trazer pra cá o banco. Airbag duplo. Né? É uma tarro, cara. É uma tarro. Pronto. Trouxe pra cá. Vamos ver aqui agora. Além de ser a diesel, tá com pouquíssima mil milha. Uau. O banco já veio regulando conforme tava antes. Tem um painelzão touchscreen aqui. Ó. Deixa eu rastrar pra trás esse banco, que ele ajeita. Ali no painel tem a... Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Ó. Tá vendo? Aqui o painelzinho top, ó. 19 mil milha. E olha isso. Os detalhes aqui, ó. É automático. Eu nem sei onde que fica o câmbio, cara. Pra gente passar pro ré, pra coisa. Tem um baita coisa aqui, ó. Olha lá. Nossa, que tamanho de espaço. Meu Deus. Um baita de espação. O câmbio fica onde? Na direção? Acho que ele fica aqui, cara. Atrás, ó. Atrás. Tudo touchscreen. Então tem o fone aqui, tem o áudio. Tá vendo? E aí pra você puxar a carreta. Olha que legal. Ó. Vou puxar trailer. Isso aqui é ótimo pra você ter um RV, alguma coisa. Um baita de um teto solar panorâmico. Gigantesco. Não vou nem abrir, senão demora pra fechar depois. O couro. Olha aqui que costurado. Detalhe do volante. Que coisa linda, cara. Ar-condicionado torano. É isso. Olha só a nave, ó. Uma nossa. E viajar com uma coisa dessa é a coisa mais linda, hein. Melhor do que a caminhonete ainda. Muito legal. Eu mostro a tarro pra vocês assim que tá 71 mil, né? A diesel 2023, 19 mil milha. O que que você compra com 71 mil reais no Brasil? Coloca aqui embaixo nos comentários. Só pra mim ter uma noção. Não, mas de um mil reais não é igual a 70 mil dólares. Os fortes entenderão. Tá ligado? Coloca aqui embaixo. O que que você compraria? Já que eu mostrei pra vocês essa daqui, a diesel. Quero mostrar outra diesel pra você. Mas essa daqui... Desculpa o vento, rapaziada. Desculpa o vento mesmo, tá? Perdão. Essa daqui, meu irmão. Isso aqui você não acha em qualquer lugar. É tipo um Mustang Rush, né? Que não existe em todo quanto é lugar. Olha isso daqui. Não, pensa. Pensa. Essa aqui é uma Silverado, cara. Aquela famosa aranha. Meu irmão. Tá 53 mil dólares, tá? Mas olha a coisa mais linda. Olha os detalhes. Eu nunca vi essa Silverado da minha frente. Pra ser bem honesto com você. Você sabe que ela é diesel, tá? Ó. Meu Deus do céu, cara. E é 2021, rapaziada. Eu não consigo passar aqui não. Vou ter que dar a volta. Aí aproveita. Olha o tamanho, a altura dela. Um carro desse aqui no Brasil é mais de um milhão e meio de reais. Olha só isso, cara. Meu Deus. Olha aqui. É a série aranha. Ó, Spider. Olha isso aqui. Que louca, cara. Isso aqui você não acha não é esse. Olha aqui. Atrás. Isso aqui é tudo pólen. O verde tá de pólen. Mas olha a cabine dupla. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Eu não sabia que existia essa aranha, não. É a primeira vez que eu vejo essa série. Ó. Câmera de ré. Engaixo pra puxar. Olha esses detalhes aqui. Meu irmão. Parece que é exagero eu falando pra você, né? Mas não é. Aqui. Vamos abrir. Ó. Só o teto solar que é pequeno, né? Só faltou o teto solar panorâmico, né? Todo mundo faz panorâmico hoje. Mas olha o tamanho desse carro. O banco tá bem pra trás. Mas olha ali. Ó. USB aqui e tal. Inteirinho. Banco de couro. Né? Inteirinha completa. Que louca, meu irmão. Vou um pouquinho mais pra cá pra não esbarrar. Vamos subir aqui. É alta pra caramba. Eu tenho 1,85m, rapaziada. Então pensa num carro alto. Olha a visão que você tem aqui. Você passa em cima de qualquer coisa. Olha lá. Teto solarzão. Pode pá. Olha. Nossa, vou ter que ligar, mano. Uau, cara. 61 mil milha. Meu Deus. Olha ali na frente o reloginho, ó. Que legal esse carro, cara. Olha lá. Tem tudo touchscreen colorido também. Tem pra você colocar os mapas. Wi-Fi. Cara, incrível. Conectante do celular. Liga no controle. Meu. Impressionante esse carro. Na moral. Impressionante. Só faltou ter um painel maior, né? Uma que nem da Han, né? Olha ali. Que legal. Olha o tamanho desse carro, cara. Rodrigão. Você prefere carro pequeno ou carro grande? Eu prefiro carro grande. Uma caminhonete dessa que pra mim serviria muito, viu, rapaziada? Na moral, uma aranha dessa aqui. Meu Deus. Que carro bonito. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Tudo costurado. Ó. Entalho do volante. E é diesel, né, cara? Imagina isso aqui. Isso aqui puxa tudo, cara. Tem tão um Doritos. Tem tão um celular. Os caras deixam o celular dentro do carro, mano. Olha aqui. Deixam o celular dentro do carro. Olha que dá, dá ainda. Deixam o celular dentro do carro, cara. Ó. É Estados Unidos, né, cara? Olha lá. Aí tem isso aqui que você pode retirar. Olha lá. Olha o tamanho que fica. Pra guardar a sua arma. Guardar alguma coisa. Tem luzinha, tudo. Meu Deus. Que carro lindo, cara. É isso aí, então, rapaziada. Você compra um carro desse de um milhão e meio de reais no Brasil, se tiver. E aqui você paga 53 mil. E renda aí a edição é limitada. 4 por 4. Meu Deus. Enfim, é um sonho que um dia, quem sabe. Eu poderia pegar agora, rapaziada. Claro que eu poderia pegar. Mas calma, né? Tem outras prioridades, né? De eu estar trabalhando em outras coisas. Outras coisas, né? Às vezes as pessoas assim, não, vou ir pra lá e vou comprar a camionete. Mas tá dentro da sua realidade? Não tá. A minha, eu não tenho necessidade. Meu Camaro tá lá, meu outro carrinho tá lá, minha camionetinha vai tá vindo aí também. Então, são prioridades, são prioridades. Ter carro aqui não é sinônimo que você é rico. Então, quando você vê alguém pegando uma coisa mais linda que nem essa daqui, não é porque ele é rico. É porque é 53 mil, você parcela aí em 72 vezes, fica baratinho. Entendeu? Não é aquele juros abusivo do Brasil. Eu não sei quando que eu teria condições de pegar uma camionete dessa daqui, ó. Ó, eu não sei quando que eu teria condições de pegar uma camionete dessa. Que é linda, que vai vender rápido, vai. Né? Porque é uma edição ilimitada. E é diesel ainda. Mas, tem gente que vem aqui pra cá e abraça um carro desse, sendo que não tem condições, mano. Você tá louco? Tem cada gente... Mas tem gente que tem muito dinheiro também que vem aqui pra ter um carro decente, que tem o sonho de todo mundo. E eu não... Gente, eu não sou contra você comprar um carro desse aqui nos Estados Unidos. Não sou contra. Desde que esteja na tua realidade, sabe? Não adianta você pegar uma silverada-aranha dessa daí e não tá dentro da sua realidade. Você pega um carrinho de 8 mil. Tem carrinho de 10 mil, mano. Sabe? Você parcela aí, fica parcelinho de 290, 300. Você consegue pagar, entendeu? Não cumpre nada na qual você não consegue arcar. Sujar teu nome aqui é muito ruim, cara. Não é aquele no Brasil que você paga e sai do SPC. Aqui você fica que nem uma âncora, puxando você pra baixo. Nada você consegue fazer, nem cartão você consegue comprar, nada. Então, por isso esse sonome que é mais precioso que tudo, sabe, rapaziada? Essa aqui é uma Santa Fé 2017, 15 mil dólares. Ó. Frente dela, tal. Buritona, né? Roda de ligar leve. Isso, filme. Deixa eu ver se ela é toda automática. Apertar e fazer o hold. Ó, uma limit. Ah, já levanta a portinha no controle. Boa. Ah. Ah, tem bastante lugar. Olha aqui, ó. Olha que carro filé, mano. Barato. Ó, dois aqui, dois ali e dois lá na frente, ó. Sete lugares. Ó. Boa. Bancada em couro. Carro barato, né, velho? Vamos ver. Olha, cara. Que banco carro filé. Aí, ó. Esse carrinho aqui eu já pegaria, rapaziada. E esse carrinho aqui eu já pegaria, porque é um carrinho mais SUV, né? Barato. E a gente conhece o motor já também, né? Olha, detalhado de madeira. Que legal. Um carro que... Console? O que é isso aqui? Ah, console. Pra guardar óculos, pra guardar bagunça. Ligando o botão. Ar-condicionado, completa. Carro grande. Olha lá. Painel. Detalhes do volante. Aqui também a gente vai ser touchscreen. Touchscreen. Legal. Tem navegação. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Automático também. Console. Grande até. Hora atrás. Viajar com a família, né? Passejar com toda a família. Bacana demais. 15 mil conto. Se eu compro um carro desse. Quanto custa um carro desse? Vou colocar aqui embaixo. Aí, ó. Vamos abaixar. Vamos pro Kia. Aí, ó. Ó, o Kia é um Kia forte. Não tá ruim não, mano. É 2020, mano. 17 mil dólares. Pouquíssimas milhas. Não é um carro bonito que nem os outros? Não é. Vamos ser honestos, entendeu? Olha lá. Mas é 17 mil dólares, né, rapaziada? Rodrigão, você gosta de Kia? Eu não gosto do Kia. Não gosto. Não gosto do motor. Não gosto do modelo. Não somos chegados em Kia. Mas, é um carro mais barato. Olha aí. Pouquíssimas mil milhas. Aqui é um Kia forte. Chavinha dele aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu sou mais um Corolla do que o Kia. Com toda certeza. Peguei a chave da Santa Fé ali. As Ford aqui, ó. A chave dele é essa aqui, ó. Olha lá. Olha, a chave bonitinha já, mano. Olha aí. Tá pegando outra chave. Vamos ver? Vamos ver esse carro por dentro. Qual que é? Olha, não é nada de luxo, mano. Mas tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Luxo não tem. Apesar que no Brasil a gente não tem nada de luxo, né? Apesar que ele ser um carro mais simples. Vamos dizer assim, né? Deixa eu puxar aqui. Pra ser honesto pra vocês, não faz muita... Não chama muito a minha atenção. Tanto na parte 27 mil milhas só. Olha lá. Aqui tá a coisinha. O carro econômico, né? Automático, completo, vida elétrica, wear bag duplo. Né? Mas é simples. É um carro simples, né? Pô, Rodrigão, você compraria esse carro? Pra mim, eu não compraria. Com 17 mil, eu pego um Corolla, né? Pego um Corollinha ali, pretinho ali. Então, eu pegaria mais um Corolla do que esse daqui. Mas gosto é gosto. Tem gente que fala assim, não, eu quero um Kia. Meu sonho é um Kia forte. Aí, eu acho que vale a pena você pegar um desse daqui. Porque gosto é gosto, né? Aí tem a entrada do celular, tem o USB, né? É um carro que eu não sei por que, gente. É de gosto mesmo, sabe? É de gosto mesmo, não curto. Mas é isso aí. Tá um baratinho. A chave, o ar-condicionado tá atorando. A chave bonitinha. E é isso aí, ó. Tem só esses detalhes aqui, ó. Carro semi-novo. Lembrando, rapaziada, que você consegue financiar apenas com o seu passaporte aqui, tá? Independente do tipo de visto que você tem. Isso não tem nada a ver com você poder comprar um carro aqui. Turista pode comprar o carro tranquilamente. Tá? Só pra deixar bem claro isso pra vocês aí. Financiar. Vídeo todo dia no canal. Obrigado pela moral de vocês. Se você tem um sonho de ter um carro desse aqui, né? Sabe que vai ter esperança nunca no Brasil. Clica no primeiro link da descrição, se cadastra. Eu tenho certeza pra você que tem algo reservado muito grande. Que vai ser a chave e o passaporte pra você deixar o Brasil de uma vez por todas. Ô, Rodrigão, eu não tenho condições. Confia em mim. Confia em mim, rapaziada. Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra você. Cadastra o teu e-mail e entra na lista de espera. Porque quando sair, você já vai ser o primeiro a pegar. Amo junto demais. Até o vídeo de amanhã. Amo vocês. Fui. Fui.